Olá, jovem! Tudo bem? Estudante de Valparaíso. Eu sou o professor Silvano, candidato a prefeito da nossa cidade. Sou professor do Redondo, lá na etapa A, e também do Maria Rios, lá na etapa D. Eu vim aqui hoje, estou aqui, ó, em frente ao IFG, que é um espaço aqui de formação dos nossos estudantes. Eu, enquanto prefeito, nós vamos fazer parceria com o IFG, para que os nossos estudantes possam sair da rede municipal, da rede estadual de ensino e vir direto para o IFG para fazer o seu curso técnico e se profissionalizar. Mas também, enquanto prefeito, irei promover os estágios para garantir o primeiro emprego, para carimbar a carteira de trabalho aí dos nossos estudantes. Quando eles estiverem saindo do ensino fundamental, fazendo o ensino médio, a prefeitura vai garantir aquilo que o mercado de trabalho exige, a experiência, é a prefeitura que vai lhe dar. Então, eu lhe peço, jovem e estudante da nossa cidade, dia 15 de novembro, vote professor Silvano Prefeito 13 para cuidar da juventude, para melhorar a educação e também para gerar emprego e renda para os jovens da nossa cidade. Vem comigo mudar a nossa cidade? Vem comigo mudar a nossa cidade!